Fala, Sascaipora! Mais uma semana, né? O UD trazendo pra vocês informações, mas hoje com uma missão muito legal. A minha missão é fazer você contribuir com a sua opinião sobre o que a gente vai fazer com esse Guarantan. No decorrer do vídeo, eu vou falando pra vocês o que a gente pretende, e aí eu espero muito uma interação de vocês pra dizer pra mim como que a gente vai montar a mesa com esse Guarantan, tá? E por falar em Guarantan, já vamos começar a falar um pouquinho dele, né? Não sei se você já conhece essa peça, que é uma peça que, assim, não existem palavras pra descrever a beleza de uma peça como essa. Primeiro porque ela é exclusiva a qualquer lugar do mundo que você for. Por quê? Porque é uma peça que sempre vai ter as suas curvas naturais. Então, ou seja, é uma peça que você não vai conseguir falar assim, eu quero duas iguais. Você pode pegar até uma muito parecida, mas igual é impossível, porque é a forma natural do próprio tronco, né? Então, o Guarantan, ele é muito legal exatamente por isso. Porque você tem, além da beleza, né? Dessa madeira extremamente diferenciada, robusta, forte, né? Você ainda tem a beleza das curvas dela. Então, dá uma olhada aqui, ó. Você tem aqui essa parte mais escura, porque ele fica guardado aqui no meio, né? Tem as partes da beirada, que toda encurvada. É bem legal. E o celeiro, quando recebe um Guarantan desse, ele recebe ele madeira bastante bruta, né? Então, ou seja, tá com casca ainda. Não tá bonito como vocês estão vendo aqui hoje, tá? Então, existe todo um trabalho que é feito, desde acabamento, retirada das cascas. Aí é passado, né, Mari? O que que passa aqui mesmo? Sten, cera de carnaúba, faz toda a parte de acabamento pra deixar ele nesse visual que você tá vendo. E o Guarantan, ele é usado, geralmente, pra você colocar como um pé de mesa, né? Aquela pé de mesa central, com vidro em cima, ou até com uma madeira em cima mesmo, não tem problema. Ele pode ser usado como dois pés de uma mesa retangular, por exemplo, você tem uma mesa grande, né? Bem, bem larga aqui, você consegue usar dois desse. Ah, eu tenho uma mais fininha. Poderia fazer, por exemplo, uma adaptação, colocar uma parte em cada lado. Fica muito legal também. Existem diversas formas de você utilizar o Guarantan. Entre elas, a gente tava discutindo aqui antes do vídeo, de formas que a gente poderia utilizar. Então, imagina uma mesa corporativa, né? A imponência que isso dá na hora que você entra no escritório com uma mesa com o pé de Guarantan. Além disso, existe uma outra forma. Imagina você colocar uma mesa, um vidro, né? Grande, o celeiro entrega já com o vidro, tá, gente? Tô colocando aqui, você colocar, mas no sentido da gente entregar a ela pra você, já com o vidro e um gaveteiro ao lado. Também fica super legal. Então, ou seja, dá pra gente criar bastante, tá? Além disso, como que a gente entrega o Guarantan? Sempre com um pezinho, que facilita na limpeza. Então, esse pezinho, ele realmente, ele vai estabilizar ali, né? O Guarantan, trazer ali uma, uma, deixa plano, né, Marcos? Bem nivelado. Porque a palavra era nivelado, eu não achei usei plano. Coisas que só Leúd faz, né? Então, você consegue nivelar ele com um pezinho, um nivelador, tá? E a gente consegue entregar ele pra você simplesmente decorar o que é o ambiente. Eu já fui em hotéis, eu já fui em alguns ambientes que a pessoa nem utilizava como mesmo. Utilizava exatamente como uma decoração, onde coloca-se e aí traz essa imponência da própria madeira, né? Do próprio formato do Guarantan, que é muito legal. Eu tô mostrando esse hoje, pessoal, mas aqui no celeiro tem diversos modelos. Então, vai ter um pouco mais fino, um pouco mais grosso. Você consegue pegar ele e fazer. Daria pra fazer? Não sei, Mara. E agora eu vou te perguntar, vou colocar você numa saia justa aqui no vídeo, tá? Eu posso cortar ele em três bolachas e fazer uma menor, outra maior, outra maior e fazer tipo uma escadinha? Pode, né? Como uma decoração? Aí isso depende um pouquinho do formato. O formato dela. Dependendo do formato, se essa ponta for mais fininha, pode correr o risco de talvez rachar. Mas se for um modelo mais grosso, aí já é possível. Aí já consegue montar uma decoração. Então, ou seja, eu tô trazendo aqui, pessoal, e aí trouxe sem combinação nenhuma, tá? Coisas que você pode fazer com o Guarantan. Além de ser uma peça extremamente bonita. Aí eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre o Guarantan, entender de onde que ele vem e tal. Mas aí fica até difícil falar pra vocês, porque vem de diversas partes do Brasil. Então, ou seja, tem desde lá do Nordeste até aqui do Sudeste. Então você vai ter Guarantans que vêm de Minas, que vêm de outros lugares. Então, esse Guarantan vem de Campinas, diretamente do Celeiro Mineiro. Que você vem aqui, já escolhe o seu, seja esse ou seja os outros, que a gente tem todos no galpão, embaladinhos, bonitinhos. Quando a gente entrega, é todo um cuidado pra entregar ele. Vai todo embaladinho, certinho, pra você ter um Guarantan desse aqui. Show de bola. Mari, qual outra informação que é importante, antes de eu lançar aqui pro pessoal, é me falar como que a gente vai fazer essa mesa. Eu acho que você já falou. Falei todas. É importante, é. Legal. Então vamos lá, ó. Gente, eu quero montar uma mesa com esse Guarantan pra expor aqui no Celeiro Mineiro e deixar ele ainda mais abrilhantado do que ele já está, tá? A nossa dúvida é, vamos fazer uma mesa de vidro, no transparente mesmo, né? Ou vamos fazer ela no branco, ou vamos fazer ela no preto, ou você tem alguma ideia pra nos passar, pra gente avaliar se fica legal. Então fica essa interação pra vocês fazerem conosco. Mande aí a sua sugestão. Ou redondo, ou quadrado, ou redondo. Ah, tem essa fase também, ó. A gente tá pensando aqui, será que fica mais legal o redondo, será que fica mais legal o quadrado, será que uma retangular, né, fica legal. Então, mande a sua sugestão. O que a gente precisa saber? Qual você prefere mais? Redondo, quadrado, retangular? Branco, preto ou transparente? É isso, né, Mar? Então, a interação foi lançada, eu peço que vocês respondam. A gente responde todo mundo, às vezes demora um pouquinho mais um, outro mais outro, mas a gente responde todo mundo, tá? Esse vídeo vai tá no YouTube e no Instagram? No YouTube e no Instagram. De repente tem alguém que você fala assim, poxa, essa pessoa vai ter uma ideia legal. Manda o vídeo pra pessoa, pede pra seguir a gente, acompanhar nossos vídeos aqui no Celeiro Mineiro. Belezinha? Porque aí a gente consegue mostrar depois o depois, né? Depois o depois. A gente consegue mostrar no próximo oportunidade o como ficou o nosso Guarantan com a sugestão de vocês, que é o que a gente vai construir aqui em conjunto. Belezinha? Então, recapitulando, a gente tem Guarantans de todos, vários tamanhos, né? Tem vários modelos, nunca um Guarantan é igual ao outro. Você consegue montar ele em mesas, ou consegue fazer como decoração, ou você consegue fazer como pé de aparador, ou você pode dar sugestões de outras coisas que você já viu e conhece sobre Guarantans, que a gente também recepciona a sua sugestão. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi pra falar dessa belezura aqui do Guarantan. É realmente uma peça que quando chegou a primeira vez aqui, eu falei pras meninas, pra Kátia, pra Lu, pro Matheus, pra todo mundo. Falei, cara, que peça linda. Queria na minha sala, mas eu precisaria comprar uma sala nova. É, porque é a minha sala muito pequena pra colocar o Guarantan. Apesar de que ele ficaria lindo em uma mesa redonda do tamanho aqui, né? Então, dá dinheiro. Tem Guarantan menorzinha que dá pra fazer pra uma mesa pra umas quatro, cinco cadeiras. Ganhou a venda, vou mandar encomendar pra mim, fica tranquilo. Então, pra você ver, sempre tem uma opção. Então, pra você tá achando que o Guarantan não vai ficar legal em um ambiente menor, tem Guarantans menores, tá? Eu joguei isso exatamente pra você entender que também dá pra usar em ambientes menores, mas otimizando mais o espaço. Belezinha? Se você não gostou do vídeo, dá uma curtida. Se você não gostou, curte pra me agradar. Se você curtiu muito o vídeo, compartilha, fala pro pessoal que o celeiro tá sempre mostrando o que a gente tem de melhor aqui pra vocês. E claro, a construção é sempre em conjunto. Com a sua interação, a gente consegue fazer vídeos ainda mais direcionados praquilo que você gosta. Então, último pedido. Viu alguma coisa no celeiro e a gente passou muito rápido? Pede pra Mari que a gente faz um vídeo especial pra você e um vídeo especial pra todo mundo conhecer um pouquinho mais sobre aquele imóvel. Belezinha? Beijo do Leôde, abraço forte pro celeiro. Tem mais alguma coisa, Mari? Até o próximo vídeo. E é isso aí, gente. E até o próximo vídeo.